E a polícia ouviu hoje uma das sobrevivientes desse acidente. Ela estava na outra moto atingida pelo carro e ainda continua internada no hospital. Mas seis pessoas devem ser ouvidas amanhã na delegacia. Já o médico Rubens Mendonça e a mulher dele podem prestar depoimento na semana que vem. A polícia precisou ir até o Hospital Ortopédico de Goiânia para colher o depoimento da promotora de vendas, vítima do acidente da TMA3. A motociclista que sobreviveu teve o joelho fraturado e já passou por cirurgia. O delegado que está à frente das investigações não quis dar detalhes de como foi o depoimento. Essa já é a nona testemunha que é ouvida no caso do acidente, que matou duas pessoas no último dia 20. Até sexta-feira, a Polícia Civil espera ouvir mais seis pessoas. O médico Rubens Mendonça só deve ser ouvido na semana que vem. No momento do acidente, ele estava acompanhado da esposa, que também deve prestar depoimento. A Polícia Civil tenta juntar as peças desse quebra-cabeça para tentar descobrir o que de fato aconteceu. Imagens de câmeras de segurança mostram quando o carro do médico aparece na contramão e atinge a moto que estava Leandro e David, que morreram na hora. A Polícia Técnico-Científica já começou a fazer a perícia no veículo. Essa perícia, por enquanto, não tem uma data para ficar pronta. A polícia também vai contar com o auxílio de um técnico profissional e particular. Ele conhece todo o mecanismo do carro, que inclusive tem um equipamento que registrou a velocidade que o veículo estava no momento da batida. Essa ajuda do profissional vai possibilitar que a polícia descubra o que pode ter acontecido e que contribuiu para o acidente. No local, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora.